Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Primeiramente quero agradecer demais os comentários feitos aqui nos vídeos, obrigado de coração, tenha certeza que eu leio todos eles. Nesse vídeo eu venho lhe dar uma carta na manga, ou seja, um pulo do gato aqui. Quando eu comecei a tocar guitarra, veja se você se identifica com essa história. Eu sabia várias escalas, ou algumas delas, arpejos, pentatônicas, uns bends. Na hora que eu ia improvisar, no começo eu estava achando que estava tudo legal, só que quando eu escutava uma gravação, eu falava, meu, parece muito robótico, não soa legal. E eu ficava ali estudando, estudando, e o lance não explodia. Quando eu escutava grandes guitarristas, que eu sempre gostei, como Steve Vai, Malmsteen, Satriani, foram as minhas maiores influências quando eu comecei a tocar. Eu via que esses caras, mesmo improvisando, era matador, assim, meu, eu tinha frases assim, uma melhor que a outra. Eu falava, caramba, meu. Daí, eu tive um estalo, meu, é isso que eu preciso. Já com os elementos que eu já tenho, essas escalas, esses arpejos, eu preciso dessas frases de impacto. E ali eu comecei a tirar frases, criar vocabulário, é isso que você precisa. Essa é a grande dica, é a carta na manga que você precisa. Vocabulário, frases de impacto. Porque na hora que você estiver improvisando, meu, você vai lá, está improvisando com as suas escalas, seus arpejos, de repente, vem aquela frase matadora. É isso que vai dar um tchan na sua improvisação. E é claro, quando você pega uma frase, ela foi criada sobre aquele backing track, ou seja, aquela música, naquele ritmo e tudo mais. Quando você tem essa frase, você vai trazer essa frase para você, você pode modificar o andamento dessa frase, certo? Essas nuances rítmicas, juntando elementos. Às vezes você tem lá um arpejo, você faz o arpejo, pega um pedacinho da frase que você já tirou, junta com uma outra escala, finaliza com a frase, e ali você vai criando um contexto seu. Essa frase acaba sendo sua, porque você, de tanto você tocar, você acabou modificando, meu, nem aparece mais aquela frase. Você já está fazendo coisas bem mais interessantes. E o mais legal de tudo é que quando você pega uma frase, você vai pegando junções. Você fala assim, o cara fez dessa forma, olha que legal. Na hora que você vai criar uma coisa, meu, está fazendo uma frase, você vai usar esses elementos, essas junções, numa criação de uma frase sua, 100%. Meu, isso é muito legal. Então, a dica que eu lhe dou é frases. Você precisa ter esse vocabulário. Meu, eu já recebi muitas mensagens da galera falando, pô, Gustavo, aquele backing track que você utilizou, como que você fez aquela frase, e mediante a isso eu fiz para o meu site o Favorite Leaks Parte 1, Parte 2 e o grande lançamento, que é o Favorite Leaks Parte 3. Quando eu venho com esse material, eu pego as minhas melhores frases e ali eu vou gravando. Durante o período meu, eu estou aqui estudando, eu crio uma frase, eu vou lá e anoto. Deixo ela quietinha. Eu não faço assim um leak atrás do outro, assim, para fazer o material. Eu vou fazendo aos poucos. O Favorite Leaks Parte 3, eu demorei um ano para gravar. Só para você ter ideia. Porque eu fui pegando as frases minuciosas. Aquela que realmente eu curtia, por isso que eu coloquei. no Favorite Leaks Parte 3. E a mesma coisa aconteceu quando eu fiz o 1 e o 2. Beleza? Então, eu venho aqui, nesse começo de mês, para lhe ajudar. Vou fazer uma mega promoção no Favorite Leaks Parte 1, Parte 2 e Parte 3. Você pode comprá-los de forma individual. Ou, se você quiser comprar os 3 de uma vez, tem um desconto maior ainda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link que vai direto para o site, para você acessar o Favorite Leaks Parte 1, Parte 2 e Parte 3. Beleza? E também o combo com os 3 juntos e o cupom de desconto especial. Então, neste mês, nós vamos trabalhar com frases. Quem adquirir esse material, a gente vai trocar ideia através de um grupo de WhatsApp, onde nós vamos lapidar cada vez mais isso. E também vou fazer uma live exclusiva para esses alunos, ajudando na criação, nas junções dessas frases, para você trazer elas para você. Beleza, meus queridos? Então, é isso daí. Vamos começar o mês com Favorite Leaks Parte 1, Parte 2 e Parte 3. Bora lá?